O que é o Evangelho Underground? A próxima turma vai começar no dia 10 de janeiro, tá bom? Os detalhes para você fazer sua matrícula, o meu contato comercial, na descrição desse vídeo e no comentário fixo. Entre em contato comigo, tá bom? Faça aí a sua matrícula, se você quer tirar alguma dúvida, quer ter mais informações sobre o curso, entre em contato, você pode ter acesso à grade curricular do curso, enfim, eu te aguardo, certo? Hoje eu quero comentar com vocês sobre esse trecho de uma aula do curso, então aqui a gente vai usar apenas um trecho, tá bom? Que fala de Deus como ato puro. Deus na condição de ato puro. Os alunos que estão assistindo esse vídeo e já fizeram a aula sobre otomismo, aristotelismo, enfim, sabem melhor do que eu tô falando e outras pessoas também que não fazem o curso, mas já estudaram aí essa matéria. Por que eu tô abordando essa questão? É porque eu já reparei que muitos ateus e neo-ateus colocam aí uma impossibilidade, tá bom? Eles não acreditam que Deus, tal como descrevemos, pode ser ato puro. Então eu sei que esse vídeo não trata de polêmicas, nem de fofocas e nem de... né? Mas com certeza vai ser bastante edificante, eu peço que você assista até o final, pra você aprender um pouco mais sobre esse tema, tá? Eu não vou aprofundar nos detalhes, não vou explicar demais, eu basicamente vou ler o que já tá escrito, certo? Na escrita eu já resumi, eu já expliquei, detalhei de uma forma bastante objetiva, então vou explicar o menos possível, porque na leitura, na escrita já temos aí as explicações. Peço que você preste bastante atenção, ok? Vamos lá. Esse é o segundo ponto dessa aula, que tem outros pontos, né? E agora nós vamos falar de Deus na condição de ato puro, acompanhe a leitura. Para maiores detalhes, veja a aula sobre tomismo escolástica, Pois, aqui irei trabalhar apenas as implicações lógicas disso e de algumas afirmações feitas por alguns contradizentes do Deus judaico-cristão, certo? Isso quer dizer que Deus nunca esteve na condição de potência para ser o que é, ou para ser o que sempre foi. Então, Deus na condição de ato puro nunca esteve na condição de potência. Na aula sobre o tomismo, a escolástica, eu explico esse lance do ato e da potência, tá bom? Diferente de uma semente, que na condição de semente em si é ato, mas na possibilidade de se tornar uma árvore é potência, né? Quando falamos que Deus é ato puro, isso não significa que ele realizou todas as potencialidades, pois essa afirmativa por si só já quebraria a lógica do ato puro, tá bom? Ou seja, Deus não tem e nunca teve potencialidade alguma que precisasse ser realizada para ele ser o que é. Ou seja, isso também quebra a pseudo-argumentação, né? De que Deus carece de adoração para ser o que é. Ou seja, recebendo ou não recebendo a adoração, ele continua sendo ato puro, né? Nunca esteve na condição de potência e nunca teve todas as potencialidades realizadas, porque isso quebraria a lógica do ato puro. Ele nunca teve potencialidades a serem realizadas, tá bom? Outra, entre aspas, argumentação de alguns contradizentes é Se Deus criou, veja bem, eu tô lendo aqui Se Deus criou ou continua criando, logo, ele não é ato puro, pois não teria realizado todas as potencialidades ou realizado tudo que poderia. Aí eu vou explicar. Pessoal, deixando claro que esse é um material protegido, tá bom? É um material registrado de minha autoria, material que eu uso no curso, tá bom? Então agora eu vou explicar aí essa argumentação. Veja que, logicamente, essa não é uma argumentação inteligente, pois o fato de Deus ter criado ou estar criando coisas, seres, aqui no Cronos, não quer dizer que ele precisa disso para ser mais Deus, ou que sem isso não seria o que sempre foi, ou seja, ato puro. Aí, continuando. Ou seja, o ato de Deus, por exemplo, criar o homem, não quer dizer jamais que isso foi uma potência, ou potencialidade que ele alcançou para poder ser quem é. Ou seja, a condição de ato puro tem a ver com que ele sempre foi encausado, sempre eterno, etc. E não com aquilo que ele faz no uso de sua soberania, seja no Cronos ou no Cairos. Agora eu vou fazer algumas suposições para ilustrar melhor. Supondo que Deus precisasse criar o homem ou alguma coisa para então ser onisciente, logo, ele não seria ou deixaria de ser ato puro. Supondo que Deus precisasse criar o universo para só então passar a ser soberano, assim ele não seria ato puro, etc. Mas, estou lendo aqui, por favor, acompanhe aí a leitura. Mas, então quer dizer que Deus precisou criar o universo para somente então estar em todos os lugares e assim ser onipresente? Ou seja, se Deus precisou de algo para ser onipresente, então em algum momento ele esteve em estágio de potência. E se em algum momento ele esteve em estágio de potência, então não tem como ele ser ato puro, ok? Porque o ato puro nunca esteve em condição de potência, nunca teve nenhuma potência que precisasse ser realizada. Acompanhe. Mas, então quer dizer que Deus precisou criar o universo para somente então estar em todos os lugares e assim ser onipresente? Ou seja, em algum momento esteve na condição de potência? Não. Agora eu vou explicar. Não. Pois, Deus não está em todos os lugares. É isso mesmo, cristão. Deus não está em todos os lugares, mas todos os lugares é que estão em Deus. Veja a aula aplicada sobre a teontologia, aqui no curso também, certo? Então, antes de existirem todos os lugares, não haviam lugares em Deus. Logo, nesse tempo ele não era onipresente, porque, veja bem, eu estou construindo aqui algumas perguntas, uma espécie de maieutica socrática, né? Da seguinte forma, Deus é ato puro? Ok. Mas, se Deus precisa estar em todos os lugares para ser onipresente, então quer dizer que antes da criação de todos os lugares, Deus não era onipresente? Se ele não era onipresente, e hoje ele é onipresente, então em algum momento ele esteve em estágio de potência? Aí eu explico. Não. Deus não está em todos os lugares. Todos os lugares é que estão em Deus. Certo? E aí vem a questão da outra pergunta. Então, antes de existirem todos os lugares, não haviam lugares em Deus? Logo, nesse tempo ele não era onipresente? Fica aí essa pergunta que eu mesmo criei, e agora eu vou responder, porque é preciso responder essas perguntas. Explico. Deus é onipresente pelo fato de não existir existência fora dele. Ou seja, antes de todos os lugares existirem em Deus, só o fato de não existir existência fora dele, já indica que ele era onipresente. Ele sempre foi onipresente. Certo? Então ele nunca precisou de algo para ser onipresente. Ele nunca esteve em estágio de potência. Certo? Logo, sempre foi onipresente. Ou seja, para ele, a onipresença nunca foi uma potência a ser alcançada. Portanto, independente de existirem ou não existirem lugares, ele é onipresente. Porque não existe existência fora dele. Ok? Continuando. Acompanhe aí a leitura, por favor. Mas, se tudo existe em Deus, logo, o pecado, por consequência, também existe nele. Portanto, posso dizer que ele é pecador? Não. Então, aqui eu estou fazendo perguntas, eu estou me auto-submetendo a essa questão da maieutica e tal, e vou explicando. Então a pergunta é, mas, se tudo existe em Deus, logo, o pecado, por consequência, também existe nele. Portanto, posso dizer que Deus é pecador? Respondo, não. Deus não é pecador, e o pecado, o inferno e o guiena existem nele, sim. Isso ainda não o torna pecador. Explico. Se um relógio pode existir no meu pulso e não ser parte daquilo que eu sou, da mesma forma, o pecado pode existir no homem e o homem em Deus, e mesmo assim nenhum dos dois ser parte daquilo que Deus é, onisciente, onipresente, onipotente, sempre eterno, etc. Então, isso é um resumo da resposta a essa indagação, a essa afirmação que alguns ateus e neo-ateus fazem acerca de Deus não poder ser ato puro. Então, Deus nunca esteve no estágio de potência, eu mostrei isso aqui de forma resumida, ele nunca teve todas as potencialidades alcançadas, porque ele nunca precisou alcançar nada para ser o que é, tá bom? Bom, no mais, vocês viram aí, não vou falar de novo tudo o que eu acabei de dizer, espero que esse resumo, esse pequeno trecho, tenha te ajudado a entender Deus na condição de ato puro, ok? As pessoas que já estudaram o tomismo, a escolástica e tal, vão entender melhor isso aqui, se você ainda não estudou, eu te convido a fazer parte do curso, nele nós abordamos todos esses temas com PDFs, videoaulas, enfim, de uma forma bastante aprofundada, ok? No comentário fixo, eu vou deixar os links dos meus livros de teologia biblista, caso você queira adquirir algum ou alguns, certo? Conto aí com o seu contato para fazer parte do curso e que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Obrigado por tudo e até a próxima.